Os sonhos, tá? Pastor, oi! Pa, 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 pastor! Oi! Pastor, oi! Pastor, oi! Pastor, oi! Ó, ó, a criança mendinga, ela sonhou com a criança mendinga passando pela rua e eu falei que ela deveria tomar banho. É, é, pra ela tomar banho pra ir lá pra minha casa, pra sua casa, né? E ela falava que não queria tomar banho. Então, sonhar com mendigo. No mundo espiritual, sonhar com mendigo é muito difícil de ser bom. Aí tem que ver que tipo de mendigo é. Tem um mendigo que persegue. Os mendigos são conhecidos no mundo dos sonhos. Por exemplo, Maria Mulambo é um mendigo. Ela se apresenta como uma velha toda mulambada, toda, como se fosse uma mendinga. E espíritos mendigos são espíritos de desvaneio, fracasso, depressão, memórias negativas. São trevosos que se transparam em mendigo. Se sonhar ajudando um mendigo, pode ser que um mendigo de verdade, né, não tem nada a ver. Mas no mundo dos sonhos, o mendigo que persegue é um demônio, né? Ou um mendigo, por exemplo, um mendigo sentado na sua cama é um espírito de desvaneio na sua cama. Um espírito, um mendigo na mesa, então é um espírito de desvaneio. O que é desvaneio? Fracasso, descontrole. Aí tem um mendigo macho e tem um mendigo fêmea. Né? A fêmea é mais conhecida, que é a chamada Maria Mulambo. Maria Mulambo, ela gosta de produzir depré-pré, né? Ela é um espírito trevoso. Ela se apresenta como uma velha, suja, escabelada, parece uma maldição, mas não é. É Maria Mulambo. Então, mas no caso dela aqui, pode me fazer perguntas, tá? O menino tinha três anos e estava com roupa bem suja, calça, coronha e pele de ludo. Então, assim, essa criança dela, que ela ia ver passando, estava na rua, uma criança suja, ela disse, tome banho para ir lá para casa, ela não quis tomar banho. Esse tipo de mendigo, criança de três anos a cinco, está ligado à situação, situação de desvaneio. Essa situação de desvaneio pode ser financeira, emocional e espiritual. Se for financeira, então, você está tendo contato com algo que vai te falir. Se for emocional, então, esse mendigo pode representar uma pessoa. Uma pessoa suja. É emocionalmente, energeticamente suja. É, mas não quer se limpar. Se for financeira, já falei emocional, já falei espiritual, então, é uma situação onde envolve um demônio. Mas, nesse caso aí, desse sonho, é mais ou financeira ou emocional. Então, assim, esse menino tinha três anos, estava sujo, na rua, rua, estrada, vida. Pela longa estrada da vida. Aí tem zero ano, um ano, dois anos, três anos, de três a cinco, de cinco às sete e de sete às nove. Cada criança tem uma área. Veja aí, no nosso canal, sonhar com criança de várias idades. Criança não é uma só porque elas têm várias idades. Então, criança de três a cinco geralmente é uma situation. Situation, chão. Criança de peito, de peitinho, de peitou, peitou é porque eu estou falando em francês, tá? Estuda francês, Maria Lameirão. Aí, geralmente é emocional. Uma criança de nove anos já é totalmente situation. Situation, chão, até dez, mais ou menos. Então, essa criança tinha entre três e quatro anos, estava suja, com pele de lodo. Olha, a pele dele tinha lodo. Lodo remete à depressão. Às coisas do pá, pá, pum, pá, pá, E ela não queria tomar banho, e você queria levá-la para casa, e ela não queria nem tomar banho. Então, pode ser uma situação uma situação fifi, não ser, tá? Pode ser uma situação financeira, pode ser um namoro, pode ser um paquera, pode ser uma pessoa, essa criança. Ela ia atrás de mim, e eu falava que, para ir lá para casa, tinha que tomar banho, e ela não queria tomar banho. Então, pode ser uma situação emocional, eu não sei qual é o caso, pode ser um namorado, um paquera, alguma coisa, que tenha energia ruim. Esse lodo está ligado à depressão, coisas do passado. É, esse mendigo aí, ou um trevoso, vou contando mais detalhes, que a gente acha o fio da meada, ou uma situação, você quer controlar a situação, quer limpar a situação, dar banho, mas ela não quer. Quando é namorado, não estou dizendo que é o seu caso, não, quando é namorado, é aquele cara que quer viver na putaria, e não quer se ajeitar, tá? Eu falo francês, pastor, espanhol, olha, inglês, olha, estuda história, menino. Ela é sabida, ela estuda, é, francês, ela sabe falar francês, olha, é, ela sabe falar espanhol, viz Maria, ela sabe também falar, inglês, que maravilha, Maria, muito obrigado pela sua audiência, viu? É, não, esse andando para trás é o quê? Se andar para trás é atraso, todo espírito que anda para trás é um espírito de atraso, todo, todo, pode ser qual for, é, andou para trás, é, hum, então vamos lá, para concluir esse sonho, sonhar com uma criança de três anos, você passou, encontrou na rua, e ela estava te seguindo, então ela quer você, e você disse, não, para você ir lá para casa, você vai ter que tomar banho, casa é vida, para você entrar na minha vida, você tem que se limpar das energias ruins, é uma pessoa que tem muito lodo, lodo está ligado a passado ruim, né, é, você fala brasileiro também, Maria Lameirão? ela fala brasileiro também, é, então assim, a, esse sonho mostra uma situação, né, é, uma situação que não é boa não, você, você pensa em ajeitar, mas ela não quer ajeitar, né, e eu falava que minha mãe ia dar banho nele, mas minha mãe já morreu, você é sua mãe, né, você é sua mãe, então você deve ter cuidado com situações de fracasso, né, é, sempre ligado ao passado, é, essa criança é uma situação ou uma pessoa, o Espírito Santo de Deus fala no teu coração, uma pessoa com a energia ruim, ou uma situação, conseguiu a rir, ela, a criança não está perseguindo, ela está seguindo, né, é, agora perseguindo é correndo atrás, né, hum, 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 está mais para a pessoa, tá, é uma pessoa que quer algum tipo de relacionamento, amizade, alguma coisa com você, mas ela tem a mente, a ideia suja, não está muito ligada a Espírito não, tá, o comportamento dessa criança, ela está mais para a pessoa, seguindo, do que para Espírito, é, o Espírito, os Espíritos, eles se comportam diferentes, é, pode ser uma pessoa, é, é uma pessoa que quer te seguir, que quer ter um relacionamento com você, mas essa pessoa, ela não, é, não quer se alimpar, entendeu? é, essa, essa sujeira, aí, não é assim, sujeira física, mas, uma sujeira, é, emocional, espiritual, compopei, pei, pei, comportamental, hum, hum, você está entendendo? senhor, 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 meu gatinho, senhor, 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 esse gato é tão sabido, ó, então, você deve ter cuidado, com pessoas, amigos, amigas, namorados, eu acho que é amigo, né? Ontem, quando eu cheguei em casa, tinha um monte de terra na minha porta, olha, quando eu fui varrer, tinha um pó, fino embaixo, então, estou fazendo uma cumba para você, tá? É, aí tem um pó de pemba, que eles usam, às vezes, os espiritualistas usam, um pozinho de osso, que eles serram o osso do defunto, e faz um, não é o de pemba, é o outro, né? Tem pó de osso, tem pó de pemba, e tem a terra. A terra, ela é benzida, geralmente no cemitério, e é derramada na porta da pessoa. O que é que você deve fazer? Você não deve enguiçar, por causa do vril, não enguiça e feitiço, tá? Pode ter relação com o sonho, pastor? Pode. Pode ter relação, sim. Mas, essa criança aí, tudo indica que é uma pessoa. É, porque ela não te persegue, ela não te oferece mal, ela quer ir para a tua casa. Mas pode ser o feitiço, sim. Está codificado. Então, há o feitiço feito com terra de cemitério, veja aí, feitiços feitos com terra de cemitério, Jó Wilson, dia 6. Nenhum tipo de feitiço, seja com boneco, com sangue, com órgão de bicho, com galinha, não enguiça. Principalmente mulher, não enguiça. Sabe o que é enguiçar? É abrir as pernas e passar por cima. Não. É o contrário. Você a rodeia pelo lado esquerdo, entra na sua casa, pega água e sal, fala com a terra e manda o demônio de volta, para quem colocou aquela terra ali de cemitério, aquele pó de osso, ou pó de qualquer outra coisa. e aí você tem duas opções, com uma par, tirar ela, mexer ou duvidar, não, você tem que falar com ela e dizer, sangue de Cristo tem poder. Não duvida, ah, fizeram, mas não pega não. Não, não é, você está errado. Você não vai desafiar ninguém, você vai mandar ele de volta. Terra de cemitério dá confusão, briga, prejuízos financeiros. É. Terra de cemitério, veja aí, sonhar, feitiço, feito com terra de cemitério. É a chamada Santa Muerte, os demônios do cemitério são muito fortes. Agora, quem faz? Quando você devolve, se lasca. mas se lasca mesmo. Não tem acordo, não. É, às vezes, doença, né? Mas, geralmente, mental, doença mental, nervosismo, ansiedade. É. Depende do que tem na terra de cemitério, porque pode ter pedaço de defunto, pode ser da cabeça do defunto, pode ser dos pés. Então, tem centenas de coisas que a gente não diz nem para ensinar, né? Aquilo é feito na lua cheia. Nós estamos numa lua muito forte, a lua está parecendo a barriga de uma mulher grávida. Eu não sei que lua nós estamos, né? Então, é feito pela lua. É aí, você não enguiça, não duvida, nem desafia. Veja aí, como retirar feitiço da sua casa? Joilson de Assis, como tirar macumba da sua casa? Joilson de Assis. Não fica assim, desafia, não. E não desafia, tá? E não conta para muita gente, não. É. Então, a melhor maneira, depende do tanto de terra. Geralmente, são três punhados de terra. Equivalente a uma pazinha de terra. Então, aí você entra em casa, pega um sal, ou não mexe. Enquanto você não tiver o sal, não mexe. Vai na bodega, compra sal. Pode botar sal com força, uns três quilos. Aí você vai girar essa água para o lado esquerdo. Não é para desfazer? Lado esquerdo. Estamos na lua crescente, não é, pastor? Obrigado. Então, aí você, se você ver que a água dá para tirar a terra, tudo bem. Mas se for muita terra, o que você deve fazer? Com algo de plástico, pode ter metal, mas tem que ter madeira. Não pega diretamente, não, tá? Se pegar, pode pegar em você. Não espalha fato, não, botaram a macumba aqui, ah, não. Aí você pega e joga no esgoto. Tá? É, volte para quem te invocou, Satanás. Sempre dizendo isso, batendo o pé esquerdo. Volta e lava o lugar. Tá? Se for pouca terra, aí você já joga água e aquele sal mata o demônio, mata a força do demônio. Tá? Mas se for muito, não é bom, que vai ficar acumulado, de todo jeito vai ficar acumulado ali na sua casa. Aí você pega uma vassourinha, aquela vassoura que for usada não presta mais, tá? Não vai varrer a casa mais com aquela vassoura e a pazinha de plástico, melhor que tem. Não vai de metal, porque aí gera um elo. Né? E quanto mais molhada, melhor. Você molha a pá, molha a vassoura e vai como se fosse um cocô de cachorro. Joga com a mão esquerda no esgoto, bem longe da tua casa e você dê a volta para quem te invocou, Satanás. Eu te ordeno. Aí, ó. Tem aí no nosso canal, ensinando passo a passo. Tenha cuidado, gente, porque teve pastor que fez isso, não soube tirar a macumba e a macumba pegou. Fizeram a macumba para o pastor e hoje ele está debaixo da terra. É. E eu vi ele tirando a macumba. Eu gosto tanto dele quanto dela, tá? Gostava dos dois. Mas aí fizeram a macumba na frente da igreja dele. E aí ele fez um vídeo duvidando, tá? E eu gosto dos dois, tá? É. Então, assim, não é querendo ser mais sabido que cada um tem sua área, né? Não tem médico de olho, médico, né? Proctologista. Então, você tem que ir. Cada um tem sua área. Não vai duvidar. Não vai desafiar. Se você desafiar o demônio, é que ele quer que você desafie ele. É um duelo. Então, você não vai desafiar. Você vai apenas rejeitar a macumba. É. Então, você vai com essa vassoura. Essa vassoura não presta mais. Você tem que quebrar ela, jogar no lixo. E a pazinha também não. Tá? Azedou tudo, foi. Azedou tudo. Acabou a família, acabou tudo. Uns estão na cadeia, outros estão não sei aonde, acabou tudo. É. Quem fez a macumba deve estar, né? Se alegrando com o demônio. É. Mas foi coisa do demônio mesmo, tá? E aí teve profeta no meio, entrou tanta gente. Bom? Estava tudo bem organizadinho. É. Não importa se eu sou crente, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou judeu, feitiço, não respeita a religião. Agora, você tem que saber lidar com as coisas. Tá? O sangue de Jesus tem poder, pastor. Contra todo o mal. É. Eu acho que muita gente está pegando do que eu estou falando, né? Quando eu vi ele tirando a macumba, ele fez o vídeo ao vivo. Ok, botaram a macumba na frente da minha igreja, depois teve uma profeta que profetizou uma coisa muito... Parecia o diabo falando na boca da profeta. Né? Aí juntou tudo isso, hoje o pastor está debaixo da terra, né? É. Então, assim, não brinca com isso não, tá? Então, viu lá uma terra diferente, é, aí você pode fazer isso. Tem muitos tipos de exorcismo. É, tem um exorcismo para tirar o feitiço, você, né? Esse espírito mendigo aí pode ser isso, mas eu acredito que é uma pessoa. É. Ainda continuo acreditando que é uma pessoa. Então, veja aí como eu falei, né? Se for pouquinho, dá para você tirar com a água, já com água e sal. E muito sal, tem que ser uns três quilos. Mas o sal é barato. Sal é três reais o quilo, quatro, uma coisa assim. E aí, agora você não vai, eu vou pegar esse sal, que eu vou tirar uma macumba que botaram lá em casa, e aí não sabe fazer nada sem contar para ninguém. Não conta não, que fortifica que os outros demônios ficam sabendo. Aí, resultado. Tem também o fogo, né? Você pega ali, em cima daquela terra, você bota azeite, anula o demônio, bota sal cru, sal, aí bota álcool e tílebu. Estou te ensinando o papo reto, tá? É, é. Hã? É? Você está aprendendo aí? Você não encontra isso na internet. Então, você, aí tem vários tipos de exorcismo, esse é um. né? Ou seja, você encontrou uma terra de cemitério na sua fazenda, você nota que é cemitério? Porque às vezes tem pedaço até de osso, né? Já houve terra de cemitério com pedaço de dedo. Aí, então, você tem que tirar aquela terra. Então, eu ensinei aí como tirar. E tem também a outra parte, que é você pegar lá, colocar o sal cru, aí você bota o sal, aí você coloca azeite, fala com o demônio para voltar para quem enviou, bate o pé esquerdo, olha, aí você vai botar um elemento que queima. Álcool, gasolina, agora não bota um pingo não, tá? Tem que botar fogo com força. E cuidado no bum, que faz bum. Então, aí você toca fogo. E depois pode varrer a essência que não dá mais nada. O fogo mata. Tem da pólvora, né? Você sabia que exorcismo é feito até com bomba de São João? Na antiga China, exorcismo de demônio era feito com barulho, com gongo, com bomba, com pólvora. A pólvora era usada em rituais de exorcismo. É. Então, assim, a bomba só deve ser usada na cinza. É, na cinza. Mas não é todo mundo que sabe usar, não. Então, essa parte aí deixa quieto, né? Mas essa do fogo aí é muito boa. Agora, tem cuidado que você vai evitar fogo numa coisa, pega fogo na outra. O melhor que tem é a primeira parte que eu lhe falei. É retirar, botar no esgoto. Pastor, mas não tem esgoto porque eu estou na fazenda? Então, você procura um lugar bem longe da sua fazenda. Bota dentro de um saco plástico e joga bem longe e lava o local. Tem que lavar o local, tá? Porque o espírito fica no local. É, o gongo, né? Se usava o gongo, o cara que está... Aí ele botava o gongo perto do ouvido do cara e... Os espíritos não gostam de gongo, de música, por isso que saía quando Davi tocava a sua harpa, o demônio de Isaú saía e ele não gosta de bomba. Ele só odeia uma bomba. É. É, a bomba tem um enxofre, né? A pólvora tem um enxofre, né? É. A pólvora é muito perigosa a pessoa usar exorcismo com pólvora. É muito perigoso, por isso que eu não vou ensinar a você, porque a pólvora explode e é uma explosão muito grande. A gasolina também, né? O álcool é mais calmo, mas mesmo assim, tem gente que é abestalhado, joga álcool e ainda vai jogar maia e pega fogo nele. É. É. Então, aí você limpa o local, tá? Não é para duvidar, não é para você divulgar, né? Essa terrazinha aí, geralmente é macumba. Se alguém botar uma macumba na frente da tua casa e você souber quem é, pega e bota na casa dele. É. Eu lavei com água, com azeite, cadê? Eu lavei com água, com azeite e abençoei a água e joguei no lugar. Pronto. Você tirou a terra, era muita terra, era pouca terra? Hum? Porque se for muita terra, uma pá, convém tirar. se for pouca terra, assim, o termo de um punhado, aí você tem essas partes aí, de você neutralizar. Mas antes de você tirar, você tem que falar com o espírito que está ali. Tá? É, se você não falou, você vai lá no lugar, olha para o lugar onde foi colocado e você mande de volta. Mande de volta. É. Eu varri para o meu da rua. Também está certo. Fez alguma coisa, né? Essa vassoura que você varreu, não usa mais, tá? Por favor. Não, ela fica batizada, a vassoura. Então, já era a vassoura. Pode quebrar e jogar no lixo para ninguém usar. Ok? Aí, qualquer dúvida, você coloca. Como retirar macumba? Joilson, dia 6. Como retirar feitiço? Joilson, dia 6. Tá bom? Ok? Vamos para outro sonho?